Meus amigos, estamos de volta com vídeos de Mortal Kombat aqui no canal, com um quadro que eu vou chamar, pelo menos por enquanto, Histórias de Mortal Kombat. Se vocês tiverem um nome melhor aí pra poder sugerir, coloquem aqui embaixo nos comentários. Ou quem sabe esse nome se encaixa mesmo com a proposta que eu quero trazer aqui pra vocês nesses próximos vídeos de Mortal Kombat aí, aproveitando esse embalo dos vídeos de God of War que a gente tem feito com a lore, se aprofundando um pouco mais, fazendo paralelos ali entre a mitologia nórdica e o próprio jogo, por que não dar uma aprofundada na lore de Mortal Kombat que também é muito rica? E não poderíamos começar sem conversar aqui, rapaz, sobre a criação, como surgiu o clã Shirai Ryu. Sim, aquele clã lá, super conhecido na franquia Mortal Kombat, liderado pelo nosso querido Hanzo Hasashi, a.k.a. Scorpion. Então, saudações, Delizes, eu sou o Caio Nobre e vamos aqui para um videozinho especial de Mortal Kombat contando como surgiu esse clã e, obviamente, mostrar aqui o ponto de partida de uma das maiores rivalidades dentro da franquia Mortal Kombat. Então já deixa o seu likezinho aí se você curtiu essa ideia, se inscreve no canal pra poder receber os próximos vídeos e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos também, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem nossos próximos conteúdos assim que eles saírem. E o YouTube tá dando dessas, vocês já sabem muito bem como é que é o esquema. Então vamos lá, pessoal. Antes da gente começar a falar da história propriamente dita aqui do clã Shirai Ryu, como ele surgiu e tudo mais, eu vou dividir esse vídeo em três etapas específicas. Primeiro, eu vou falar sobre os associados do clã Shirai Ryu que apareceram nos games, entre outros materiais da franquia. Daí logo em seguida a gente vai falar sobre a história e, por fim, eu vou trazer algumas curiosidades aqui acerca do clã também. Começando aí com os principais associados do clã Shirai Ryu, que a gente sabe que tem um papel importante na história do Mortal Kombat. Inicialmente aí nós temos o Takeda, que é o nome do fundador do clã Shirai Ryu. Sim, não é aquele Takeda que a gente conhece lá do Mortal Kombat X, filho do Kenshi, não. O idealizador do clã Shirai Ryu foi esse rapaz com esse nome simpático aí que nós aprendemos a gostar ainda mais desde o MKX com o filho do Kenshi. Em seguida nós temos aí, claro, Hanzo Hasashi, conhecido como Scorpion, que depois do Takeda aí se tornou o líder do clã Shirai Ryu e conduziu essa organização até o ponto da história que a gente conhece ali, que o clã é inteiramente assassinado. Depois ele restabelece a sua organização aí após o reboot de Mortal Kombat lá no MK9, que é assassinado novamente e assim vai. Nós temos também o outro Takeda, obviamente, o filho do Kenshi, que foi treinado pelo próprio Scorpion desde que ele era pequeno, entendeu? Ele se tornou aí membro da sua organização quando ele a reconstituiu pela segunda vez, até o ponto em que todos eles foram assassinados porque o Takeda tava presente ali quando isso tudo aconteceu. E por fim nós temos mais uma pessoa poder comentar aqui que por mais que a sua participação seja pequena, ele fez parte ali do clã Shirai Ryu e foi o responsável pela eliminação de todo o clã que foi o Fox. Por mais que não fosse o desejo dele de eliminar todo o clã do Scorpion novamente, né? A sua mente ela foi seduzida e posteriormente corrompida aí pela maldição do Código de Sangue que é abordada aí nas HQs do Mortal Kombat X, onde esse personagem aparece. Então, ele era sim um membro do Shirai Ryu que acabou por eliminar o clã uma segunda vez. Agora mudando o foco aí para a história do clã Shirai Ryu, como essa organização surgiu. E como vocês bem sabem, não tem como a gente falar de Shirai Ryu sem antes citar os Lin Kueis, porque foi justamente um membro deste clã responsável por fundar aí aqueles que se tornariam seus maiores rivais dentro da franquia Mortal Kombat, que é o nosso querido Takeda. Eu citei agora há pouco na parte de associações do clã Shirai Ryu e ele fazia parte sim dos Lin Kueis por um bom período de tempo aí, ele acabou se cansando após anos de serviço aí ao Grão Mestre dos Lin Kueis, né? E se tornou um desertor. No entanto, como todos nós sabemos, entendeu? A política ali dentro dos Lin Kueis, uma vez membro, a única forma de você deixar essa organização é morrendo. Não tem outra saída, entendeu? Ou você morre em missão, ou então se você se tornar um desertor, como foi o caso do Takeda aqui, o clã vai te caçar até te matar. Regra importante que o nosso querido Takeda já sabia, mas ele acabou não se importando ainda assim, porque ele realmente já estava aí estafado de servir a essa organização e as políticas ali do seu Grão Mestre. E com base nisso, ele foi procurado, cara, por muitos e muitos anos aí pelos Lin Kueis, até que ele finalmente conseguiu chegar ao Japão, onde ele se estabeleceu e ofereceu seus serviços aos senhores e generais que ali habitavam. Não é segredo pra ninguém que o nosso querido Takeda carregava uma bagagem imensa em termos de habilidades e segredos que ele aprendeu por muitos anos servindo os Lin Kueis aí, e isso é uma coisa que o fez se destacar muito rapidamente quando ele chegou no Japão e começou a passar os seus ensinamentos. E devido ao seu alto grau de conhecimento e habilidade, ele acabou desenvolvendo o Ninjutsu, que posteriormente seria um dos pilares da sua nova organização. E além dele ensinar para outras pessoas a sua nova forma de arte aí, ele passou ensinamentos também de versões modificadas das táticas e segredos dos Lin Kueis, isso acabou enfurecendo ainda mais os Lin Kueis que continuavam procurando por ele, à medida que ele trazia cada vez mais discípulos, mais seguidores ali ao redor do Japão. E chegou num ponto onde ele já estava com uma grande quantidade de pessoas ali aprendendo as suas técnicas, ele decidiu formar uma nova organização intitulada de Shirai Ryu, que é o clã que nós conhecemos aí dentro da franquia Mortal Kombat. E como já era de se esperar, quando ele formou o clã Shirai Ryu, a rivalidade entre a sua nova organização e os Lin Kueis aumentou drasticamente, ainda mais quando o Takeda decidiu por utilizar vestimentas semelhantes aos Lin Kueis ali, modificando a cor azul para a cor amarela e fazendo adaptações, como eu acabei de dizer, das técnicas e segredos que os Lin Kueis utilizavam. Obviamente que os caras aí do clã das roupinhas azul não ficaram muito satisfeitos com isso não, e por diversas vezes o Takeda conseguiu sair impune das diversas tentativas de assassinato que o clã dos Lin Kueis planejavam contra ele, até que, em um certo dia, ele acabou sendo morto não por um combate, não por uma perseguição, mas por um veneno que foi colocado em seu chá. E pelo que eu pesquisei aqui, o responsável pela morte do Takeda nunca foi encontrado, mas mesmo após a morte dele, a animosidade entre os Lin Kuei e os Shirai Ryu continuou a crescer principalmente com o clã das Ropichias Amarelas aí ganhando cada vez mais espaço no Japão. E após a morte do Takeda, nós conhecemos aí, cara, um novo guerreiro que se destacou por sua incrível habilidade e acabou se tornando o líder do clã daí em diante. Seu nome, como todos sabem, é Hanzo Hasashi, a.k.a. Scorpion, que é o título dado aí pro maior guerreiro e líder do clã do Shirai Ryu. E o restante da história, todos vocês sabem aí, né, meus amigos, abordada no game, contando como o Scorpion foi morto, seu clã foi assassinado e tudo mais. E esta foi a história aí da criação do clã Shirai Ryu, como ele surgiu e como ele se tornou a organização que a gente conhece hoje nos jogos da franquia, liderados até hoje pelo nosso querido escorpetinha ou quentinho para os íntimos, né? Agora, uma curiosidade interessante que eu tava vendo aqui quando eu tava pesquisando um pouco mais a respeito do clã Shirai Ryu dentro do Mortal Kombat e tal, é dito que a fundação dos Shirai Ryu e a recriação da arte dos Lin Kuei em ninjutsu parece sim ter um paralelo com a vida real dos ninjas, entendeu? O que eu não duvido, porque o cara por trás ali da lore da franquia Mortal Kombat, todos nós sabemos, que é o nosso querido John Tobias, que é o rapaz que pesquisava a fundo diversos tipos de cultura aí pra poder se inspirar e criar os personagens do Mortal Kombat que a gente conhece. Não só criar os personagens, mas também fazer ali o seu background, a sua história e a gente vê isso muito enraizado, principalmente em Scorpion e Sub-Zero, entendeu? Cuja história, vestimenta, artes marciais e tudo mais tem uma inspiração histórica muito grande. Mas então é isso, meus amigos. Este foi o nosso videozinho aí contando a origem do clã Shirai Ryu. Espero que vocês tenham curtido este tipo de vídeo aqui no canal, um pouco diferente do que a gente tá acostumado a fazer, né, abordando notícias e tudo mais. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês têm algo pra poder complementar com base nas informações que eu passei aqui, entendeu? Se eu esqueci alguma coisa e tudo mais, os comentários estão aí para isso. E também, meus amigos, coloquem aí como sugestões temas que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pra vocês no canal relacionados à história do Mortal Kombat, do lore, assim, né? Coisas que não são tão abordadas no jogo, mas que se a gente pesquisar, a gente encontra alguma coisa assim pra poder discorrer um pouco mais aqui no vídeo e tal e aprofundar ainda mais nessa franquia deliciosa, além de outros games também que têm histórias ricas aí que vocês gostariam que a gente trouxesse. E, novamente, não se esqueça de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais e fomos, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri